Queridos amigos e irmãos, a liturgia da comemoração dos fiéis defuntos deste domingo convida-nos a descobrir que o projeto de Deus para o homem é um projeto de vida. No horizonte final do homem não está a morte, o fracasso, o nada, mas está a comunhão com Deus, a realização plena do homem, a felicidade definitiva, a vida eterna. No evangelho deste domingo, Jesus deixa claro que o objetivo final da sua missão é dar aos homens o pão que conduz à vida eterna. Para aceder a esta vida, os discípulos são convidados a comer a carne e a beber o sangue de Jesus, isto é, a aderir à sua pessoa, a assimilar o seu projeto, a interiorizar a sua proposta. A Eucaristia cristã, o comer a carne e beber o sangue de Jesus, é ao longo da nossa caminhada pela terra um momento privilegiado de encontro e de compromisso com essa vida nova e definitiva que Jesus veio oferecer. São Paulo garante aos cristãos de Tessalônica que Cristo virá de novo um dia para concluir a história humana e para inaugurar a realidade do mundo definitivo. Todo aquele que tiver aderido a Jesus e se tiver identificado com Ele, irá ao encontro do Senhor e permanecerá com Ele para sempre. A certeza da ressurreição garante-nos que Deus tem um projeto de salvação e de vida para cada homem e que esse projeto está se realizando continuamente em nós até a sua concretização plena quando nos encontrarmos definitivamente com Deus. A nossa vida presente não é, pois, um drama absurdo, sem sentido e sem finalidade. É uma caminhada tranquila, confiante, ainda quando feita no sofrimento e na dor. Uma caminhada em direção a esse desabrochar pleno, a essa vida total em que se revelará o homem novo. Isso não quer dizer que devemos ignorar as coisas boas deste mundo, vivendo apenas à espera da recompensa futura no céu. Quer dizer que a nossa existência deve ser, já neste mundo, uma busca da vida e da felicidade. Isso implicará uma não conformação com tudo aquilo que nos rouba a vida e que nos impede de alcançar a felicidade plena, a perfeição última, a nós e a todos os homens nossos irmãos. Não é possível viver com medo, depois desta descoberta. Podemos comprometernos na luta pela justiça e pela paz, com a certeza de que a injustiça e a opressão não podem, por fim, a vida que nos anima. E é na medida em que nos comprometemos com esse mundo novo e o construímos com gestos concretos que estamos anunciando a ressurreição plena do mundo, dos homens, das coisas. O profeta Isaías anuncia e descreve o banquete que Deus um dia vai oferecer a todos os povos. Com imagens muito sugestivas, o profeta sugere que o fim último da caminhada do homem é o sentar-se à mesa de Deus, o partilhar a vida de Deus, o fazer parte da família de Deus. Dessa comunhão com Deus resultará para o homem a felicidade total, a vida definitiva. A liturgia da comemoração dos fiéis defuntos assegura-nos que Deus tem um projeto de vida definitiva para oferecer aos homens. O caminho que percorremos nesta terra não termina no fracasso e na morte. Mas no encontro com a vida verdadeira e eterna. Ora, o Evangelho confirma e garante esse ensinamento fundamental. Cumprindo o seu projeto de salvação, Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu para que os homens pudessem chegar à vida eterna. E a liturgia deste domingo nos convida, antes de tudo, a contemplar o amor de Deus por nós, a constatar a sua incrível preocupação com a nossa felicidade e com a nossa realização plena, a descobrir que nós estamos perdidos e abandonados diante da nossa fragilidade, debilidade e finitude. Esta constatação deve levar-nos a encarar com serenidade e confiança a nossa caminhada pela terra, com a certeza de que nos espera, para lá do horizonte deste mundo imperfeito, a vida verdadeira e definitiva. E como é que chegamos a adquirir essa vida verdadeira e definitiva? O Evangelho afirma, categoricamente, que quem aceita comer a carne e beber o sangue de Jesus viverá eternamente. Ora, comer a carne e beber o sangue de Jesus é, antes de tudo, acolher, assimilar, interiorizar essa proposta de vida que Jesus nos fez com a sua palavra, com o seu exemplo, com os seus gestos, com o seu amor. É como Jesus colocar a própria vida a serviço dos projetos de Deus e fazer da própria existência um dom de amor aos irmãos. Este programa de vida não é, como é notório para qualquer um de nós, não é demasiado apreciado numa cultura como a nossa. Uma cultura muito marcada pelo egoísmo, pelo individualismo, pela autossuficiência. Que não restem, contudo, dúvidas. Só encontraremos essa vida plena e eterna a que nós aspiramos, seguindo Jesus, assimilando seus valores, fazendo da nossa vida um serviço a Deus e aos irmãos com quem nos cruzamos nos caminhos do mundo. Se aceitarmos conduzir a vida de acordo com esses parâmetros, o horizonte final da nossa caminhada por esta terra não é a morte, mas a vida eterna. Sentar-se à mesa da Eucaristia é identificar-se com Jesus, aceitar viver em união com Ele. Na Eucaristia, o alimento servido é o próprio Cristo. Por isso, é a própria vida de Cristo que passa a circular entre os crentes. Quem acolhe essa vida que Jesus oferece, torna-se um com Ele. Comer cada domingo à mesa com Jesus, comer desse alimento que Ele próprio dá e que é a sua própria pessoa, leva os crentes a uma comunhão total de vida. com Jesus e a fazer parte da família do próprio Jesus. Convém termos consciência desta realidade. Celebrar a Eucaristia é aprofundarmos os laços familiares que nos unem a Jesus, identificarmos-nos com Ele, deixarmos que a sua vida circule em nós. Alimentado pela Eucaristia, o crente é identificado com Cristo, transformado num homem novo, um homem capaz de vida eterna. O crente que celebra a Eucaristia deve levar ao mundo e aos homens essa vida que ele recebe. Deve lutar como Jesus, contra a injustiça, o egoísmo, a opressão, o pecado. Deve esforçar-se como Jesus para eliminar tudo o que desfeia o mundo e causa sofrimento e morte. Deve construir como Jesus um mundo de liberdade, de amor, de paz. Deve testemunhar como Jesus que a vida verdadeira é aquela que se faz amor, serviço, partilha, doação até as últimas consequências. O crente que come a carne e bebe o sangue de Jesus torna-se uma fonte de onde brota para o mundo e para os homens a vida eterna. Que Deus nos torne capazes de, já aqui e agora, nos preparar para esta alegre herança que nos espera, a vida eterna. E que Ele abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.